Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajicentro. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu tô com um facecam aqui, né? Então o vídeo de hoje tá muito mais bem editado. Eu pretendo trazer meus próximos vídeos mais bem editados, tá pessoal? Foi uma coisa que eu decidi. Pode ser que tenha menos vídeo durante a semana no canal, mas provavelmente vai ter mais edição nos vídeos. Então eu acho, pelo menos pra mim, eu acho que fica melhor assim. Um vídeo mais editado, eu acho que é um vídeo que chama mais atenção do público do que só gravar e jogar o vídeo e ter mais vídeo, né? E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Nós estamos com alguns pacotinhos pra abrir de Pokémon, né? Esses pacotinhos aqui, que já estão abertos, na verdade, eram de um outro vídeo que eu tinha feito, mas o vídeo ficou estranho, né? Porque deu problema no meu celular toda hora ele parava de filmar. Então ficou um vídeo meio estranho. Então eu vou mostrar pra vocês as cartas que eu tirei no outro vídeo nesse aqui. Eu também naquele outro vídeo tinha aberto cartinha de banca, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho umas cartinhas de banca pra mostrar pra vocês. Aqui tá os 10... 10, não, 9, na verdade, códigos de Pokémon online que tem aqui. Esses 9 códigos vai ser de vocês, tá, pessoal? Mas os do que carta que eu vou abrir hoje não vai ser de vocês, que eu vou usar esses cartas aqui, né? Esses códigos no online aí depois. E no vídeo de hoje também eu vou abrir mais 2 pacotinhos de XY Fusão de Destinos, né? Como vocês podem ver aqui. Eu vou fazer uma comparação, né? Eu vou abrir 2 pacotinhos de XY Fusão de Destinos. Eu vou abrir 2 pacotinhos de Sol e Lua Guardiões Ascendentes, né? E como vocês podem ver aqui atrás, chegou uma box nova pra gente, pessoal. Uma box Sol e Lua Sombras Ardentes, né? Eu vou mostrar aqui na facecam, eu não sei como é que vai ficar, mas tá aí na facecam também, mas tá aqui na câmera principal. Sol e Lua Sombras Ardentes, né? São 2... Eu vou pegar 2 cartas dessa... 2... Ah... Vou pegar 2 pacotinhos dessa box aqui e vou abrir pra vocês também, né? Então vocês estão vendo que no vídeo de hoje vai ter carta pra caramba, né? E uma ideia que o canal Pokémon do CG BR, se vocês não conhecem o canal Pokémon do CG BR, dá uma olhada aí na descrição, dá uma olhada lá no canal dele, que é um canal muito bom. Ele deu a ideia de eu fazer comparação, né? Das cartas. Então eu vou aproveitar pra fazer isso, né? Antes de abrir qualquer coisa aqui, eu vou mostrar as cartas que eu já abri, né? Naquele vídeo que eu falei, né? A gente pegou aqui nas cartas de banca. Essa aqui são as cartas de banca, né? Essas são as cartas que, na verdade, não tem valor, né? Cartinha de banca, não são cartas originais. Aí agora nós temos aqui as cartinhas originais mesmo, né? De fusão de destinos. Tem o Carbink, né? Jugong, Miscino, Wishmur, Snivy, Serperior, Lowdred, outro Miscino, né? Outro Wishmur, outro Snivy, um Explode, L Espiritual de Altaria, Riolo, Jigglypuff, Meowth, Omastar, Colher Torcida, né? Cartinha bem legal. Outro Carbink, outro Riolo e por último um Bronzer. Como vocês podem ver, a gente não jogou nada demais, né? Nesses pacotes aqui. E esses foram os pacotes que eu tirei no vídeo que deu errado, né? Lembrando que esses 10... Esses 10 códigozinhos aqui são seus. E os que eu vou tirar nesses vídeos de hoje são meus, tá, pessoal? Então eu vou começar abrindo um pacote. Eu vou abrir a box primeiro, pessoal. Vamos abrir a box aqui em vídeo. Deixa eu pegar uma faca que eu tenho aqui do lado. Aqui, abrir a boxzinha, legal. É tão legal abrir box, pessoal. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Seria abrir box de carta, né? Mas essa aqui já é a segunda box que eu abro no canal, né? Eu ainda tenho bastante carta, na verdade, do Fusão de Destinos, né? Bastante carta mesmo, né? Olha, aqui a gente pega Sombras Ardentes. Ah, as boosters aqui, né? A gente abre aqui e joga pra trás de tudo. Calma aí que a gente vai jogar, pessoal. E... Beleza! Nossa booster box tá aberta, né? Então vamos pegar dois boosters aqui, né? Eu acho engraçado que o... Fusão de Destinos, né? Colesão XY. Você crie aqui pra trás e depois eu guardo. A Fusão de Destino vem cinco cartas, né? Agora nas cartas Sol e Lua são seis que vêm pro pacote, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir abrir alternando. Deixa eu colocar essas cartas aqui pro lado. Pra abrir espaço pra vocês aqui, né? Então a gente vai alternando. Eu vou abrir um Fusão de Destino, um Sombras Ardentes e um Guardiões Ascendentes, né? E a gente vai fazer alternando. Vamos começar pelo nosso Fusão de Destinos aqui, né? Fazer o truque do dedinho aqui. O truque do dedinho é muito de boa pra abrir as cartas. É muito fácil abrir. Então a gente começou com um Spank aqui, né? Tem o ataque Pulo Foguete. Pulo de Foguete tira 30, né? Olha uma Gotita aqui. Tem o ataque Feixe Psíquico tira 20. Um Fennec enquanto ataque vem jogar. Joga uma moeda, se ser cara, troca um dos pokémons do banco do seu oponente por um ativo. É interessante. Olha um Servine aqui, né? Tem a habilidade Desfocamento de Serpente e Chicote de Vinha. Aí tem um Carbink e o Códigozinho, né? Esse códigozinho aqui, como eu falei, esses aqui que eu tô tirando vai ser meu. É que eu vou usar no online. Eu tô com uns planos pro online. Mas não se preocupa que vocês vão ter esses 10 códigos aqui. Esses 9 códigos. Não. Vamos fazer assim. Vamos deixar 10, vai. Vocês vão ter 10 códigos no online aí, então. Agora os outros aqui são meus. Então tá aqui. Vamos abrir aqui. Truquezinho do dedo. Abrindo a primeira vez que eu abro um pacote de... De Sombras Ardentes, né? Que é o que eu tenho bastante. Aqui eu paguei barato nessa... Nessa box, né? Que... Opa! Eu vi uma coisinha interessante ali no fundo. Tô vendo uma coisinha interessante ali no fundo. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui fora. Eu não tô vendo as cartas, tá, pessoal? Eu só preciso ver uma coisa. Que quando o pokémon tem esse GBR, ele... Só de... Só de ele encostar na carta, ele sabe quando as cartas são ultra raras. Eu tô tentando ver elas aqui de costas. Só que eu realmente não tô conseguindo ver nada pra saber se ela é ultra rara, essas coisas ou não. O pokémon do GBR, só de encostar, ele já sabe que a carta é ultra rara ou não. Isso eu realmente não sei. E como eu tava falando, eu tô com uns planinhos aí, né? Esse aqui é meu primeiro pacote de Sol e Lua. Eu esqueci o que eu tava falando pra falar a verdade. Então vamos começar aqui. High Horn, né? Tem um ataque bot e ataque shift de broca. Um Haltz. Beijo Drenante, ataque 10. Um Tangela, né? 80 de vida. Ataque e aprisionamento, tira 10. Um Simipur. Arranhão, tira 30, né? E água refletora, tira 50. Ah, sabia! Tinha visto! Ah, muito legal! Um Gol Isopode, GX. Nossa, muito legal! E uma energia de... Uma energia, né? A energia vem aqui pro lado. Vamos dar uma olhada nessa carta direita aqui. Nossa, eu realmente... Eu tinha visto... Eu só vi o foilzinho só ali atrás, né? Muito legal essa carta aqui. Espera só um minuto, pessoal. Eu vou fazer um negócio e eu já volto. Eu tenho aqui, pessoal. Eu fui ele buscar que eu comprei uns plastiquinhos, né? Pra colocar as cartas boas que eu tirasse. Eu fui numa loja aqui do centro da minha cidade. E eu vi nessa loja que lá eles vendem plastiquinhos, né? Não chega a ser sleeve. São só uns plastiquinhos mesmo. Mas, por exemplo, eu paguei 10 reais em mil plastiquinhos. Então, pra guardar as cartas, pra poder conservá-las um pouco mais, eu achei que seria interessante, né? Pelo menos as cartas raras que eu tirasse, né? Então, vamos dar só uma última olhada aqui, né? É um Gol Isopode, GX. Ele tem 210 de vida. Tem um ataque Primeira Impressão que tira 30 de vida. 30 a mais, né? Um ataque Compreensão de Armadura tira 100. Um ataque Cortes Transversal GX tira 150, né? Primeiro pacotinho que a gente tirou de Sombras Ardentes já veio um GX. Isso é um bom sinal. Isso realmente é um bom sinal. Muito legal, né? Eu vou fazer uma comparação dessas cartas com as cartas de... Com as cartas de... Do XY, né? Só que eu vou guardar essa aqui primeiro, né? Guardar ela no plastiquinho pra... Pra... Conservar ela um pouco mais, né? Cartinha legal. Vem aqui pro lado. Eu vou fazer uma comparação da carta XY pras cartas... Sol e Lua, né? Deixa eu só pegar aqui um... Que tem uma carta aqui que ela é muito parecida... Cadê? Tenho certeza que eu tinha pego. Acho que é nas cartas Pirata. Eu confundi. Não tem problema. Vamos pegar aqui um Omastar. Vamos comparar com esse Simipur aqui, né? Tá aqui as duas cartas. Uma do lado do outro, né? Vocês podem ver que elas são diferentes. Cadê? Pega foco isso. Vocês podem ver aqui, ó. A parte de baixo é diferente, né? Ali onde tem Fraqueza e Resistência escrito. Elas são diferentes, né? O custo de recuar também, né? Muda de lugar. A ilustração ali e a numeração da carta. Fica aí no outro lado, né? Também. Isso é bem interessante. A numeração e a raridade da carta. Eu não tô... Ah, tá aqui, ó. O símbolo da coleção tá bem nesse canto. E o desse aqui tá nesse canto daqui, né? A fonte eu acho que é a mesma, né? Pras cartas. E o esqueminha também é diferente, né? Em cima aqui, como vocês podem ver. Ah, mas pelo menos eles falam a altura, peso, tudo normal, né? Mas aqui, ó. Por exemplo, o Omastar é um redondo. Nesse aqui já é um meio com um quadrado, né? Evolui de Pampur e Evolui do Omanyte. Estájum, estájum. É bem interessante. As cartas são bem diferentes, né? Realmente bem legal. Essa aqui volta pra cá e essa aqui volta pra cá. Agora vamos abrir o pacotinho do Sol e Lua Guia Guardiões Ascendentes, né? Esse aqui eu também vou ficar com um códigozinho, tá, pessoal? Truquezinho aqui do dedo nunca falha, né? Então, tá aqui. Já vi que a gente pegou um Murkrow aqui, né? O códigozinho desse aqui é meu. Murkrow, 70 de vida. Ataque de Vento, né? Tira 10. Olha, que legal essa carta. É um Salandite, né? Ataque Arranhão, tira 10. E o Venom Shock, tira 20 mais. O Ish-Wash, né? Ataque Cardume. Ele tem a habilidade Cardume, né? E o ataque Tiro Precioso. Bem legal. Lampente, né? Fogo Fato. Tira 30 de vida. Tenta Cruel. Tira 30 e 10 de vida, né? Ferrão Venenoso e Tentáculos Furiosos. Engraçado, não Tenta Cruel você não precisa de nenhuma energia de água, né? E última cartinha... Olha, uma cartinha Foil. Eu não tinha nem percebido. Ela é uma Foil Reversa, né? Eu acho. Ela é um Partrate. Ele tem ataque Olhada de Relance, né? E ataque Investida, 20. Interessante esse Partrate aqui. Bem legal. Não sei se ele tem alguma raridade, se é alguma coisa assim. Mas tá aqui. Então agora vamos para a nossa segunda fileira, né? De Boosters, né? Fusão de Destino, Sombras Ardentes e Guardiões Acedentes, né? Começar pelo Fusão de Destinos, como sempre, né? Fusão de Destinos tá aqui. Esse códigozinho aqui é meu. Vai pro lado ali. Uh! Já vi coisa. Hum! Já vi Foil de novo ali no fundo. Vamos ver. Vamos esperar. Vamos esperar. Não vamos ficar muito feliz, não. A gente tem um Binacle, né? Ou Binacle. Tem ataque Balanço, 10+. Um Solosis, né? Ataque Mini Conexão, 10+. Outro Diogong, né? Hálito Congelante e Raio Aurora. Um Pipitar. Uh! Ataque Castigar. Tira 20+. E... Ah! Hahaha! Aí sim! Aí sim! Eu até esqueci que eu tava com o Facecam, pessoal. Aí sim! A gente tirou um Carbink Turbo aqui, né? Muito legal. Pega Foco. Carbink Turbo. Uh! 110 de vida, né? Ele tem um ataque Presente de Diamante. Tira 20. Ligue duas cartas de energia pra sua filha de descarte a um dos seus pokémons lutador, né? Eu vou ler do Carbink. Carbink Turbo mantém os ataques, habilidades e fraqueza, resistência, custo pra recuar sua evolução anterior, né? Regra da Evolução Turbo. Muito legal a Evolução Turbo aqui, né? Mais uma cartinha. Vamos pegar outro pacotinho aqui do plástico, né? Cartinha que é diferente, assim. Cartinha que parece que vale alguma coisa. A gente guarda no plastiquinho, né? Carbink Turbo num plastiquinho também, né? Ah, já tá vindo bom. Esse vídeo aqui tá dando bom, pessoal. Tá vendo, né? Então agora a gente tem aqui o pacote de Sol e Lua, Sombras Ardentes e Guardiões Ascendentes, né? Abriu Sol e Lua aqui. Caso algum código que eu falei que não ia aparecer aí tenha aparecido, eles já foram usados, tá, pessoal? Desses códigos que são meus. Que agora que eu esqueci que eu tô com essa facecam, na hora que eu tiro o código assim, é capaz dela tá pegando, né? Mas vocês podem tentar pegar aí que o código já foi usado, já, né? A gente tem um Togdemaru aqui, né? Tem 80 de vida, rolagem e ataque pancada elétrica. Crow Grunk, né? O soco saca-rolha e o ataque pulo de sapo. Panseer, que é um ataque chama. Bobo Fett, né? Ataque Nó Sombrio 50 vezes. Vamos, deixa eu ver. Esse ataque causa 50 de danos para cada... No custo de recuo do pokémon, tipo de seu oponente. Ah, interessante. Para cada energia, né? Eu acho, no custo de recuo. É um Charmeleon, bem legal esse Charmeleon. Ele tem 90 de vida, golpe de garra e raio de calor. E a nossa última carta é um Panseige aqui, né? Chicote de vinho. É muito legal essa imagem que eles colocam no fundo do foil, né? Isso é uma coisa que não tinha nas edições anteriores. Por exemplo, o Patrat aqui, ele é tipo normal. Então, o fundo dele aqui no foil é um monte de energia normal, né? E, por exemplo, esse aqui, como ele é de grama, o foil é só um monte de energia de grama. E, realmente, é uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha percebido isso antes. Eu acho que não tinha isso antes nas cartas, né? E vamos abrir aqui o nosso último pacote do vídeo, né? Que é Sol e Lua, Guardiões e Excedentes, né? Vamos abrir aqui, truquezinho do dedo. Esse truquezinho do dedo aqui é muito bom. O Pokémon CGBR me ensinou a fazer ele. Ele realmente é um truquezinho muito bom, né? Codigozinho é nosso. Então, a gente tem aqui um Hocruff, né? Ataque Kina e chute sem pontaria. Olha que legal! Ele é um Gumi, só que fizeram ele de... Fizeram ele de crochê, né? Nessa imagem aqui, muito legal. Ele tem ataque bolha e ataque investida. Ah, e o fundo da carta também é bem legalzinho. Slowpoke, cabeçada e ataque investida fantástica. Reserva paraíso a Eder. Os pokémons básicos, os pokémons de grama básicos e os pokémons de raio básico, seus e seu oponente, recebem 30 pontos de dano. A menos de ataques de oponente. Bem interessante. Um Clefable, né? A gente já viu que não tem nada nesse pacote. Canção de Ninar, tira 20. E Meteor Esmagador, tira 60. E a gente tem a Maca de Resgate, né? É um treinador. Aqui, até a carta treinador, né? São pokébolinhas no fundo, né? Isso é bem interessante. Escolha um, coloque um pokémons de sua pilha de descarte na sua mão. Embaralha três pokémons de sua pilha de descarte no seu baralho. Bem interessante, né? E é isso aí, pessoal. Essas foram as cartas de hoje, né? Foi um vídeo bem legal de você fazer. A gente já... No vídeo de hoje, a gente teve lucro, né? A gente pegou o Carbink Turbo, né? Muito legal. Carbink Turbo aqui. Pega foco. Bem legal. E a gente pegou um... O Lisopode GX, né? Bem legal também. Muito legal. Eu gostei desse efeito das cartas, né? Elas não são mais como se fosse redonda. Eles colocam o negócio pra ela ficar meio quadrada, né? Isso é bem interessante, né? Essas aqui já são bem diferentes. Gostei. Realmente, essas cartas novas do Sol e Lua estão mais bonitas do que as cartas do XY, né? Pelo menos eu achei. Ah, antes de terminar o vídeo, quase que eu esqueci. O código de vocês aí, né, pessoal? Tá aqui o primeiro código, né? Pega foco, beleza? Primeiro código. Segundo código. Terceiro código. Quarto código. Quinto código. Sexto código. Sétimo código. Oitavo código. Nono código. E por último, décimo código. Então, quem pegar aí os códigos, boa sorte pra vocês. Se vocês pegarem coisa boa, deixem aí nos comentários do vídeo o que vocês pegaram, tá, pessoal? E é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, né? E dá essa porcinha pra gente, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e falou! E aí Então...